Salve família, bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso nesse canal de gameplay agora Nossa, tô jogando toda hora Scarf the Team, não, não tô jogando toda hora Tá, eu tô jogando toda hora, porque mano, não dá cara, é viciante Não sei se você é assim, mas eu, mano, eu li o jogo, tá muito, muito bom, tá ligado? Eu tô gostando muito de jogar Tá um pouco difícil porque assim, ó, eu gravo a tela do celular Então, toda vez eu tô tendo, eu já percebi que toda vez eu dou umas bugadinhas meio pá Ai, é meio chato, tá ligado? Porque às vezes você tá de frente com o cara e o cara vai, vira e te mata Aí já viram salseiros, só assim, eu acabo perdendo a linha, fico louco, fico louco Mas enfim, mano, eu gosto, eu gosto de jogar Até eu dar um jeito, eu tô querendo dar um jeito, conectar meu celular no PC Tá, se você tem um jeito aí, mano, já deixa aqui no comentário Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, muito prazer Se você já me conhece, deixa o like Se você não me conhece, se inscreve, compartilha o vídeo Porque aqui é um canal que faz uma mistura lascada de gameplay Faz uma mistura de vlog, faz tudo, tá ligado? Então é isso, mano, se você gosta de vlog, você vai ter aqui Se você gosta de gameplay, você vai ter aqui Então, o que mais que você quer, meu querido? Só falta você se inscrever aqui embaixo, aqui, comentar Salve que eu vim aqui, mano, me inscrever, tamo junto? Então, mano, eu vou ligar aqui agora o meu telefonezinho Daqui a pouco você já vem comigo pra tela, beleza? Então, pera aí, faz um 10 aí que eu já vou Então, mano, antes de começar aqui, eu tava pensando em fazer o seguinte Eu tava querendo jogar Battle Royale Porque, tá vendo o que tem aqui, ó O detalhe das temporadas A gente tá na segunda temporada E eu tô Elite 3, tá ligado? O que que acontece? Eu tô pensando em jogar, mano Sei que vai ser muito difícil, não vai ser fácil Mas eu queria muito, muito abrir Esse personagem que é do Mestre 2, tá ligado? O personagem é monstro E eu acho que até agora eu não vi ninguém que tenha esse personagem aqui Pelo menos eu não tenho nenhum amigo que tenha, claro Mas, mano, eu acho muito, muito fera Então, assim, falta bastante ponto? Falta, cara Porque eu acho que, deixa eu ver aqui pra chegar em Mestre 2 Eu não consigo nem ver quantos pontos são, cara Eu não sei ver Bom, mano, enfim Então é isso Eu acho que do Elite 3 aqui a gente tá quase chegando pro Elite 4 Quase falta aí, mano 200 pontinhos A gente já consegue alcançar esse Elite E é isso, mano Eu acho que eu vou fazer essa meta aqui no canal, beleza? Só pra deixar você ciente Tô esperando um amigo meu terminar de jogar Então, assim que ele começar a jogar aqui comigo Aí eu volto Beleza? Pera aí Rapidão Então, marca aí, bolo Não é onde você cair, não vai cair Eu acho que cair aqui nesse... Ficar aqui que sempre tem a roupinha de nível 3 Tem umas arminhas... Ah, lá no stand? É Ficar esperto com o helicóptero Os caras não saem voando, ele vai embora Senão, ele vai ficar na roça Obrigado Vamos proibir com a população A gente fica bem cheio, hein? Só vamos Vamos tentar Esses dias eu joguei De squad, foi poda, tio Porque eu pulei aqui E outro mano pulou comigo Só que ele não caiu perto, tá ligado? Ah Aí Eu vi que ele tava perto de mim Assim, aí eu Resgatei tudo aqui Peguei o helicóptero Aí quando eu fui ver Já tinha... Um dos manos Já tinha morrido já Puta merda Caralho Onde eu tava salvando esse mano Onde eu tava salvando esse mano A primeira helicóptero Fui lá por o ladrão Consegui pegar ele Resgatei E ressuscitei Aí quando eu olhei pro lado Os outros dois caíram Eu falei Fudeu mano Só que foi eu O tempo pra ressuscitar o mano Ainda fui lá Resgatei os outros dois Ressuscitei os dois Ficou em nós O squad de novo Quando eu morrido Fiquei pro lado O mano tá Me deu os dois tiros Me matou O cara veio lá Da puta que pariu Me resgatou Me reviveu também Conseguiu? Conseguiu Ah mano Assim que é da hora Porque tem uns cara Que você tá caído O cara tem a moral Deixar você caído E sai fora É não Joguei com o Nessante aqui Um bunda mole E fez isso Olha já tem um mano aqui Onde eu tô Tem aí Tá com a arma aí? Deixa ele aí Tá aqui Tá aqui Desse lado Tá aí Tá dentro da casa Joguei lá dentro O bagulho Que isso? Não caiu? Tá louco Deixar o zumbizinho Matar ele Isso é mancada demais Deixar o zumbi Matar né O zumbi Fritando ele Tô pegando aqui Tô pegando aqui As armas Mano acho que tem Outro cara aqui Não tenho certeza Olha o zumbi Olha o zumbi lá Tá estrupando ele Caralho que mancada Os caras fizeram uma suruba Que não é a minha frente Mano Mano tá precisando de bala Alguma coisa aí Eu tô com bastante Eu tô pegando um M4 Mano eu acho que tem cara Lá na casa Lá na outra casa Ai caralho Cadê? Tô pegando o leite Ó derrubei Ó derrubei outro Eu tô pegando aí Eu vou? Aham Só que eu acho que tem aqui na casa Mano Porque o zumbi tá lá Vai se dar uma estável aqui Tô pouco a menos que tem um M4 Quer uma? Tem uma aqui Eu desenrolo pra você Peguei a asma Pegou? Nossa senhora Tem uma 47 aqui Tô indo aí Mano O zumbi correu pra dentro da casa Ou ele tá achando que mora aqui Ou tem um cara aqui dentro Mano Mas o bagulho explodiu? Aquela bombinha lá Explodiu Aí ele saiu correndo Tá ligado? Quando ele sente onde tem Então Aí ele veio pra cá Mano Aí peguei o colete Boa Vou soltar o drone pra ver aqui Vê se os caras aparecem Não, nada, né? Nada Olha, apareceu Apareceu É, falei que tinha alguém O zumbi não O zumbi é que nem cachorro Ele lá em cima lá E vai dar uma volta aí Derrubou Boa Tá lá no pé da escada GG, cara Tá em cima Aqui, ó Ah, ele tava na outra, mano O zumbi é burro, velho Ó, uma M4 aqui Tem uma M4 aqui na caixa Onde o cara caiu Aqui embaixo Foi mal, mano Eu não queria ter pego Foi sem querer Tá vendo a caixa aqui embaixo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Você tá vendo ela aqui? Bugado Tem uma M4 aí, ó Mano, eu não sei você Mas eu gosto de usar bala, velho Eu gosto de guardar bala, tá ligado? Bastante Não sei você, mas eu não dei muita sorte nessa parada aqui ainda não Então, às vezes eu Eu acho que quando você pega esse baratinho aqui roxinho Ele Ele fica Sei lá, mano Ele fica Demora mais pra carregar, tá ligado? Mas sei lá Vamos lá Dá uma olhada no mapa aí Dá uma olhada no mapa aí Onde eu coloquei o ponto aí Ah, vai lá Bora Custa nada Vamos, vamos aqui no circo, no circo, mano Circo é GG, da hora Pra que o Uber, mano? Você é louco? Aqui tem capa 3, hein, mano Ó, já derrubaram aqui Já tem uns castanjos aqui, mano Falei Mano, se você precisar de bala 556, avisa Que você tá de Tá de M4, né? Os caras já passou a A A leva aqui Na bola de alto De cara Tô ficando noobs Olha aí Só o caixão do gel Tudo aberto Você tá me vendo aí? Cadê? Ué Você tá bugado? Você tá ali de mim Você tá ali de mim Não, pô, tô aqui É Pensei que você tinha bugado, cara Tem tiro aqui, hein, mano Aqui na frente Nas costas, hein Tá ali de mim Tô aí Não, filho Não aguento não Tá ligado Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tá ligado, tá ligado Tava aqui, ó Desse lado Achei Passa a farofa Passa a farofa Entra aí pra dentro Tinha pra dentro Tinha pra dentro Tinha Derrubei Tem outro aí, tem outro aí, não Porra, tem outro Já era, já era Fertei ele Tô aqui, tô aqui, calma Relaxa Segura, segura Caraca, vem na hora, hein, mano Derrubei Já, já Já Usou band-aidzinho aí Toma pá de coisa na caixa dele Dá pra você pegar aí Mas eu acho que ainda não era esse, mano Eu acho, tá ligado Teve dois Não, sim, sim Mas é porque assim, ó Porque assim, ó Eu derrubei um Aí você finalizou Aí o outro veio pra cima de você E o outro das costas Eu acho que ele era do Ele era do time desse outro cara Então foi três, mano Então, mas só que Tipo assim Um derrubou Sinal que ele tava com alguém, mano Que derrubou lá fora Então, aí já Parece que ele já morreu E ainda teve que ressuscitar Não Ele tava sozinho perdido Ó Opa Ó aquele aqui, ó Tá aí Tá Falei Se cair direto é ele Se não cair direto esquece Não é ele não Derrubei Caiu direto lá Então já era Daí sim Costinha, costinha, mano Costinha Derrubei, derrubei Morreu Ó Eu derrubei mais um, hein, mano Ó Tem mais um Isso aí Capa três Filha da puta É player Capa três Deixa aí Derrubei Fala da mano Derrubou você? Fala da mano Ah, é ele, é ele É só lá direito Só lá direito Você dá as costas pra ele Relaxa, mano Mano Quanto tempo? Quanto tempo? Dois minutos Dois minutos e trinta segundos Dois minutos e trinta É um helicóptero e fica uma pata lá em cima Tá pertinho de você Vou tentar dar uma Carregada aqui No No sangue Vou passar um Ricksona Você tá jogando No dedo? Hã? Tá jogando no dedo? Sim Tem alguém aqui Caralho, velho Meu amor não Esses boots aqui Tá pilão, velho Não apareceu De nada, velho Nem apareceu no radar Do seu mapa Os passos Pois é Eu tô meio bugado Ultimamente Esses Ricksona aqui Tá foda também Vou dar um piloto aqui Pera aí Deixa eu pegar Sua adrenalina Tô pensando no seguinte Mano Pensando em ir ali na caixa Pegar uns bagulho Minus Ah não Só o Ricksona Já tá bom Bora Tem nove Viva, mano Caralho, velho Isso aqui tem que ter uma formiga Andando no meu celular, velho Que porcaria é essa? Uma formiga Andando no meu celular, mano Quanto tempo, mano? 25 segundos Beleza Vou dar a GG aqui Descer Desce aqui onde eu tô, mano Aham Eu tô destruindo lá na fábrica Lá Lá tem mais coisa Na onde? Naquela fábrica lá Você tá falando no porto? Isso Tem um cara de helicóptero Aqui comigo, mano É a gente seguindo Fica de olho Espera Não desce não Desce Relaxa Você já voltou Já Esse lá no porto Sai aqui GG Eu tô aqui Tem uma maleta Aqui onde eu tô, mano Do lado É, eu tô fretando o cara ali Finalizei, caralho Mano, só tem nós e dois, hein, mano Tá vendo alguém aí? Cheguei, cheguei onde eu tô Tem caixa com arma Vem aqui onde eu tô Já? GG Ó lá Tão solo, solo, solo Nós dois contra Contra solo Ó lá, tão trocando tiro GG, porra É nossa Deixa a cama aí Eu acho que tá na ponte, mano Tô soltando o turno O carro acusou Tá em cima Tá atrás do carro Travou, travou Passou 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 Tá, amor Dentro do caminho Derrubou o bof, dá lá Pum Há apenas dois equipamentos, chegando perto da vitória. Pode parar, ele está embaixo da ponte, deve ser camper. Perdão, não vai deixar. A espelha está colapsando. Eu não aviso. Cadê ele? Caralho, usou o drone em mim. Deixa eu ver já. Peguei. Peguei, caralho. Que monstro essa, velho. Valeu. É um bala. Show, caralho. Finalizamos o último. Valeu. Ó, suando. E um porquinho, mano. Bloquinho de neve. Você me ouvi? Não, não ouvi, mano. Mano, que agonia, velho. A sorte que esse cara não estava perto quando eu estava te levantando. Senão a gente é perdido, mano. Na moral. Matou pra caralho. Cagada. Foi cagada. Boa ceifadora. É isso aí, mano. Tamo junto. Aqui eu dei uma multada nele aqui. E é nóis. Eu vou finalizar o vídeo. Tamo junto. Tranquilo. Valeu. Deixou naqui. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto